Muito boa tarde, São Luís! Boa tarde, Maranhão! Estamos começando mais uma edição do nosso Voz das Ruas nesta sexta-feira, dia 19 de março, da graça de Deus, o Dia Internacional de Juninho Guaral. Estamos aqui para levar a informação para você e eu quero iniciar o programa de hoje mostrando uma situação lá em Passo do Lumiar. Uma situação lamentável, de partir o coração, um senhor que estava precisando de socorro e auxílio médico. Cadê a imagem, produção? Está aí. Está aí. O senhor, lá em Passo do Lumiar, nos mandou aqui esse vídeo, um morador lá da rua do Novo Horizonte, lá em Passo do Lumiar. E por a situação da rua estar assim, esburacada, completamente sem acessibilidade, o morador teve que ser carregado pelos agentes lá da SAMU em Passo do Lumiar. A questão central é, o município recebe uma verba milionária, apenas do pré-sal, foi destinado a Passo do Lumiar quase 6 milhões de reais. Onde é que foram aplicados esse recurso? Onde é que os recursos de Passo do Lumiar têm sido aplicados? Foram quase 6 milhões recebidos do pré-sal. E a cidade está um caos. E o cidadão aí, o retrato disso, é o cidadão aí tendo que ser carregado, coitado, passando mal, né? Passando mal, tendo que ser carregado por agentes lá da SAMU, ele que estava passando mal por decorrência da Covid. Esse é o retrato da saúde e da situação de caos que vive Passo do Lumiar. Está no ar, mais um Voz das Ruas. No Fumaceto, na Rua das Ventilhas, Crateras tem tirado o sossego dos moradores. No São Cristóvão, na Avenida do Zé Sarney, Crateras também. Situação de camelôs é preocupante em São Luís. Tudo isso e muito mais, agora no seu Voz das Ruas. Você pode participar já através do nosso WhatsApp 984-93-7356. Vamos receber no segundo bloco, já está aqui conosco nos estúdios, a jogadora de basquete, né? A grande campeã aqui, Maranhense, o nosso estado, que representa o nosso estado por todo mundo. A Isiane, que vai estar falando de um projeto muito bacana, realizado lá na região da Liberdade. Certo? Ora, nós fomos até o bairro do Fumacê, por lá. Mais uma obra da gestão passada. Uma cratera que está engolindo a rua e, inclusive, um poste que está prestes a cair. Na tela. Na tela. Boa tarde, Aloísio. Estamos aqui no bairro Fumacê, região Itaquibacanga. Mais especificamente na Rua Antilhas, aqui de fundo, aqui no finalzinho da rua, Doutor Salomão. Rua Antilhas. Vou contar para vocês o drama que passa, essas famílias aqui, com uma obra, mais uma obra daquelas mal acabadas da gestão Edivaldo Holanda, que ele deixa aí essa bomba na cidade, estourando no Nelviari, estourando em vários bairros de São Luís, porque são obras que estão dando problema. Olha aqui, eu estou aqui embaixo de um poste que pode cair a qualquer momento por conta dessa cratera gigante. Olha aqui, olha aqui, olha o drama que é isso aqui. Dá para fazer uma piscina aqui, muito fundo, aqui tudo exposto. E a comunidade faz um apelo, mais uma vez, à prefeitura de São Luís. Nós vamos conversar com eles. É muito difícil, porque a água cai todinha na cara do meu socro. A água entra todinha na cara do meu socro. Ajeitar a rua é tudo graças a saber que era pior, mas não adiantou ajeitar, porque não valeu o serviço. Que agora o poste pode cair a qualquer hora. A casa da gente pode vir embaixo, porque um poste desse caindo atinge nós tudinho. Então a gente está pedindo para vir a ajeitar, para ter pena da gente. Nós estamos pedindo, irmão, que você, pelo amor de Deus, venha nos ajudar a fazer esse serviço, mas um serviço bom, um serviço que preste. Porque esse serviço não foi muito legal, porque senão não estava desse jeito. O senhor Augusto veio aqui ao local, já teve também o Bebeto, também que é um engenheiro. Fizeram uma... olharam aqui e disseram para nós o seguinte, que eles iam mandar uma retinha, uma máquina com uma equipe da prefeitura, mas quando chegaram antes de ontem aqui, não foi nada o que eles falaram. Então eles queriam fazer esse serviço aqui manual. É que não tem como fazer esse aqui manual. Olha, esse problema foi mostrado aqui no programa e graças à ação rápida da SEMOSP, estiveram lá no terça-feira, inclusive, e concluíram essa obra que é da gestão passada. Os moradores estão felizes pra caramba pela celeridade com que a SEMOSP foi lá e resolveu o problema. Não só esse, a SEMOSP também foi até a Avenida Vitorino Freire, aquela que dá acesso ao Eima, lá no São Cristóvão, próximo a Santos Dumont, e também resolveram o problema. Foram até africanos, no trecho lá do Darcy Ribeiro, também resolveram o problema. Foram até o bairro de Rio de Deus, limparam lá o terreno. Então a SEMOSP tem atendido aqui as reivindicações dos moradores, e nós ficamos felizes, batemos palmas, porque esse aqui é o nosso intuito, é ser o elo de ligação entre você e o poder público. Não é querendo fazer graça aqui, querendo dançar, fazer graça com ninguém aqui não, com os problemas do povo, que isso aí não leva nada a ninguém. Nós vamos mostrar o problema, vamos cobrar, e vamos mostrar, inclusive, vamos lá, o Jorge Manete vai lá com a Rose Castro, já na segunda-feira, mostrar a obra concluída, repito, obra essa, obra essa, que teve início na gestão passada. Inclusive, eu recebi informações que lá no Neoviário, que foi feito o cartão postal pelo ex-prefeito Edvaldo Holanda, um gasto, um dinheiro desgraçado, essa é a verdade, que se encontra com diversos problemas estruturais, com buracos, lama-sal, sabe, aquilo que foi feito lá. Está uma parafernada de problemas, e as pessoas estão de saco cheio, com a quantidade de obras na cidade da gestão passada, que não foram concluídas. É lamentável. Você pode participar através aqui do nosso WhatsApp, 984-93-7356, nessa sexta-feira, da graça de Deus. As pessoas mandando aqui diversas mensagens. Inclusive, eu quero convidar você a me seguir lá no meu Instagram, viu? É aluísio__jrcomunicador. Aluísio__jrcomunicador. Nos siga lá no nosso Instagram, ou no Facebook, que é o aluísiojúnior. Olha, o morador lá da... É do Parque Vitória. Está aqui dando parabéns pela nossa equipe, pelos serviços prestados. É? Ele não colocou aqui o nome? É o seu Henrique, lá do Parque Vitória. Está aqui ligado o nosso Voz das Ruas, nessa sexta-feira. Boa tarde. A dona Helena Silva não colocou aqui o nome. Aí, ó. Mais pessoas participando? Não colocou o nome aqui? Olha lá, manda um alô para nós. Ah, é o meu amigo lá, eu estive ontem lá no salão lá do João de Deus. Qual é o nome do salão lá? O nome do salão lá, rapaz? Manda aqui no WhatsApp aqui. Cortei meu cabelo. Me reconheceram. Olha, bacana, eu assisto você. Mas na hora de pagar, me cobraram, popô. Ô, Juninho Guará. Olha, eu quero falar com você. Você é policial militar. Você é policial civil. Você é agente de trânsito. Você é agente penitenciário. Você quer comprar produtos licenciados. Produtos licenciados. Você vai conhecer a melhor loja de São Luís. O mundo operacional. Lá você encontra bolsas, mochilas, camisas, bonés, equipamentos para você utilizar no seu serviço. E também, você que é civil, pode comprar armas de airsoft, a gás, elétrica e a pressão. Materiais de camping e pesca você encontra no mundo operacional. Ligue agora. Telefone na tela aí, né, produção? 984037860. Vai direto à nossa loja, lá na rua, na Avenida dos Africanos, ao lado da farmácia Popular. Mundo operacional. Intervalo? Intervalo começado. Já voltamos com o segundo bloco do nosso Voz das Ruas. Recebendo já a nossa Lisiane. De volta com o nosso Voz das Ruas, nessa sexta-feira, recebendo a atleta Lisiane. A produção falou aqui, Lisiane. Eu pesquei aqui porque o currículo dela é muito grande, é extenso, né? Ela tem três mundiais, participação, duas Olimpíadas, um Pan-Americano, uma Copa América, um Sul-Americano e vários títulos, né? Um universo títulos e agora um novo projeto lá na Liberdade, né, Isiane? Boa tarde. Isso, boa tarde, boa tarde a todos. A gente vem trabalhando já aí há mais de dez anos com o projeto Liberdade com Basquete. E a partir de 2015 a gente cria um instituto, né, que é o Instituto Isiane. Ele nasceu em 2010, no caso, o projeto em si, né? Isso. Enquanto eu ainda jogava, eu criei esse projeto, um projeto de basquete, de educação mesmo, né, através do esporte. Eu acho que eu acredito muito nisso. Eu falo muito da minha vivência internacional, como os países desenvolvidos, eles usam o esporte como ferramenta educacional mesmo, né? Eu acho que aqui a gente ainda não entendeu realmente o poder do esporte. Então, a ideia do projeto era essa. E aí a gente sabe que se precisa juridicamente de uma instituição por trás para conseguir recursos, né? E aí surge o Instituto Isiane. E não é fácil, né, manter um projeto como esse. E aí, desde 2015, a gente cria a instituição, através da Lei de Incentivo ao Esporte, a gente consegue o patrocínio da Equatorial, né? A SEMAI, que hoje é Equatorial, vem conosco aí. Então, desde então, nos ajudando aí com esse apoio, né? Eu acho que hoje se fala muito em responsabilidade social com a pandemia, né? E empresas como a Equatorial, ela mostra o seu valor desde muito antes, né? Quando apoia projetos como esse, uma comunidade como a Liberdade, né? Que hoje é o maior quilombo urbano das Américas, né? A gente sabe que é uma área de alta vulnerabilidade social e que precisa de projetos relevantes. Como é que funciona o projeto? As crianças, elas aprendem o basquete, o esporte, recebem algum tipo de incentivo, recebem algum tipo de capacitação? As crianças, elas ocupam o contraturno escolar, né? Então, elas vão para lá todos os dias. Nós temos o basquete e o futsal. Então, quem faz basquete, no dia que não faz basquete, vai para a escola. A gente tem um acompanhamento pedagógico e também um acompanhamento de assistência social, né? Então, de segunda a sexta, no contraturno escola, essas crianças estão na instituição fazendo alguma atividade. Seja ela esportiva ou educacional. E aí, a gente faz parcerias, consegue ter acompanhamento psicológico, né? Ter alguns outros aportes. Por exemplo, durante a pandemia, a gente conseguiu distribuir sexta-base para todas as famílias atendidas, máscara e álcool em gel durante vários meses, né? Com outros patrocinadores. Então, a gente faz todo esse acompanhamento mesmo social, não só com os atendidos, mas com suas famílias. Como é que os pais, que talvez se interessarem, há número de vagas para serem preenchidas? E qual que são as, digamos assim, o que precisa a pessoa ter, a criança, a família ter para poder participar? Olha, as nossas vagas desse ano já foram preenchidas. A gente abre geralmente as inscrições em janeiro e aí até preencher o número de vagas. Hoje, a nossa capacidade é de 200 crianças, né? Nós atendemos crianças e adolescentes de 6 até completar os 18 anos. E aí, só basta ser de uma área de vulnerabilidade social, né? Um estudante de escola pública, obviamente que a gente não vai prestar um atendimento gratuito para alguém que tem condições de pagar. Então, esses são os critérios. Que seja nessa faixa etária, estudante de escola pública. A gente, preferencialmente, atende ao Quilombo Liberdade, que engloba as várias comunidades ali, não só da Liberdade, Fendeus, Camboa, né? A parte do centro também a gente pega. Mas tem crianças que vêm de outros lugares, que não têm perto de casa e acabam vindo para perto da gente. Giziane, há várias empresas que auxiliam, ajudam nesse projeto. Mas se alguém quiser ajudar, tem alguma forma? Pode, assim, um empresário, uma pessoa física mesmo, que queira ajudar o projeto? Ele pode participar? Claro. Uma pessoa física, ela só pode fazer ajuda a nível de doação. Infelizmente, não existe nenhum abono para esse tipo de doação. Então, se ela quiser doar, nós temos uma página na internet de doação específica para isso. Hoje tem o Pix, facinho, né? Todo mundo pode fazer. Mas nós temos vários aplicativos, você pode fazer essa doação em dinheiro para nos ajudar. Ou se você quiser fazer também, por exemplo, distribuição de cesta básica, nos dá cesta básica, roupa, nós também aceitamos. Já para a pessoa jurídica, é diferente. Ela tem um abono, né? Uma pessoa jurídica, por exemplo, de lucro real, ela pode abonar até 2% do seu imposto de renda, doando para o Instituto Isiane. E aí também serviços, né? Tem algum site, algum Instagram, para as pessoas que estão em casa e puderem conhecer o projeto? Tem algum site, algum Instagram? Tem, nós temos o Instagram Instituto Isiane. O nosso site é institutoisiane.org.br. Também temos o Facebook. Estamos aí na mídia também. Recadinho finalzinho. Final, eu queria lembrar das pessoas. Quando a pessoa faz uma compra e pergunta, CPF na nota? Não coloque seu PF na nota e doe sua nota para o Instituto Isiane. Nós fazemos parte desse programa chamado Nota Legal. E isso é muito importante, porque a gente consegue uma renda mensal com esse valor dessas notas doadas. Nós nos cadastramos num programa. Então, a nossa urna está no Matheus do Renascença, mas é qualquer compra. Tudo que você comprar, você pode colocar lá na nossa urna sem CPF na nota. Tem outra urna também no Nadegraus da Rua Grande, no Centro de São Francisco e na Praça de Alimentação São Luís Shopping. Isiane, obrigada pela sua participação. Está aqui aberto o programa para você, para divulgar. Eu até quero ir lá para conhecer o projeto, mostrar o projeto. Eu acho que essa semana nós vamos lá mostrar o projeto de perto. Está certo? Obrigado. Será bem-vindo. Obrigada. Olha, eu quero falar com você agora, você que não quer ficar desempregado, que quer se capacitar pelo mercado de trabalho, na Tudo é Fácil Cursos, você tem promoção nos cursos de Enfermagem e Radiologia. Ligando agora mesmo no telefone que aparece no seu vídeo, no 987706255, você não vai pagar a matrícula e nem a primeira mensalidade. É isso mesmo. Tudo é Fácil Cursos? São diversos cursos na área de Saúde e Cursos Técnicos. Ligue agora, 987706255, Tudo é Fácil Cursos. Olha, nós fomos até o bairro da Vila Cristalina. Por lá, é uma situação de partir o coração. Casebres, barracos que desabaram por conta das chuvas e as pessoas ficaram ao léu. Na tela. As imagens mostram como ficou a situação da carta da dona Lidiane. Ela mora em uma palafita que fica na Vila Cristalina, região do bairro Ipaze de Baixo. As fortes chuvas registradas nos últimos dias derrubaram parte da casa onde ela vive com os quatro filhos. Sem saída, ela não sabe o que fazer. Isso porque eu dormo sentada no sofá. Como ela sabe, ela viu a minha situação. Então, é muito difícil. Difícil mesmo. Passar a noite, claro, ver a noite amanhecendo com teu filho ali, dormir naquele cantinho colhido, sem te poder fazer nada. A dona Débora também mora na Vila Cristalina. Ela perdeu todo o banheiro, a cozinha e até parte da parede. Caiu a parte do banheiro, caiu a parte da cozinha. A outra parede, assim, da lateral, está escorada em uma outra casa que tem lá. O telhado está todo furado, chove, molha demais, está todo cheio de cupim, né? E aí, a gente está lá mesmo, na graça de Deus, porque não tem como comprar material para reformar, não tem condição, estou desempregada. Desempregada. A mesma tragédia também ocorreu na Cata da Jordana. A chuva invadiu a casa dela, que ficou totalmente comprometida. Móveis como o guarda-roupa foram perdidos. Desempregada e com três filhos, ela não tem para onde ir. A gente não fala nem por nós, a gente fala mesmo pelos filhos, porque a gente é adulto, a gente consegue. Mas quando é criança, você olha para o berço da criança, está todo molhado. Aí você tem que tirar a criança quase dormindo para trazer para a cama, e na cama você leva a tal molhando também. Então é muito triste, assim, muito complicado mesmo. Só na Vila Cristalina existem 67 moradores que vivem em palafitas, que correm o risco de desabar. Para tentar ajudar os moradores, a Lidiana atua com o projeto Eu Faço Bem, que faz mutirões para a compra de materiais como madeiras e telhas, para reformar as casas, além de cestas básicas e roupas. A gente está fazendo divulgações para que a gente possa fazer um mutirão, para que possa estar reformando as casas. Algumas precisam de lona, mas no caso de Débora, da irmã Neide, da Jordana, que algumas que já caíram mesmo, só a lona não vai ser necessária. Para as mães que recebem o apoio do projeto, as ajudas são importantes, principalmente neste período de pandemia de coronavírus, já que elas não recebem nenhum incentivo de programas sociais. O projeto da dona Lidiana, ela sempre ajuda lá, as pessoas, as crianças, ela sempre ajuda com mantimento, com fralda. E aí, ela está agora fazendo isso por nós, porque outra pessoa não apareceu lá. Desde o começo, eles me ajudam bem. Como eu tenho essa criança aqui, ela é especial, ela tem limitações, eles me ajudam muito com fralda, com leite, com massa. E é sempre bem-vindo, me ajudam bastante. E é difícil, meu irmão, se vocês veem, eu preciso de telha, tal, o prego. Quem puder está escutando essa gravação. E eu creio em nome de Jesus que vai ser enviado. E Deus está escutando. E o povo que está escutando essa gravação, que vai ajudar a gente. Em nome de Jesus, meu irmão, que não é fácil. Olha, eu vou tentar aqui me comentar com isenção e com responsabilidade, mas a indignação que nos dá vendo cenas como essa é grande. Nós temos no Brasil um programa chamado Minha Casa Minha Vida. E em tese seria para alocar pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que não têm onde morar. Você vai nesses conjuntos habitacionais Minha Casa Minha Vida e você percebe que muitas pessoas que estão ali, primeiro que muita gente, muito bandido, invadiu as casas, especialmente lá na Ribeira. Segundo, pessoas que têm duas casas são sorteadas no programa. Um programa que para ter direito a casa, você tem que ter uma renda mínima. Como é que o cara está numa pindaíba desgraçada? Essa é a verdade. E vai ter renda para comprar a casa, para comprovar? Se você for nesses conjuntos aí, você vai ver gente de Renegade. O cara que tem um Renegade, ele tem condição de pagar uma parcela de uma casa. Então, eu também, na época de outras emissoras aí, recebi denúncias, denúncias sérias de venda de senhas nesse programa. Que não tem fiscalização. Essa é a verdade. Tem muita gente que precisa das casas e não é sorteado, não recebe a casa. Pessoas sabem, em estado de miséria. Gente, olha só essa imagem aqui. Coloca para mim, produção, por favor. As pessoas lá vivendo dentro da merda. Desculpe a palavra. Mas essa é a verdade. Pessoas vivendo ali em situação caótica. As casas, coitadas, as casas, as pessoas coitadas, caíram em cima das pessoas, gente. E ninguém faz nada. Aí, ó, próximo desse local aí, lá no Bequimão, existe um conjunto que foi criado pelo governo Rosiana, não é isso, produção? Federal, né? Federal. No governo Lula, né? Para entregar. Não estou aqui generalizando, mas grande parcela das pessoas ali, alguns são bandidos, que invadiram lá as casas e as pessoas que precisam, que moram na região do Iranil, em Palafitas também, na divisão entre Iranil e Vila Palmeira, não têm casas. Repito, tem que ter rigor, fiscalização e dar casas, né? Aliás, sabe, inserir nesse programa Minha Casa Minha Vida, pessoas que realmente precisam. Essa é a verdade. Eu quero mandar só um alô aqui para o pessoal lá do Bequimão, o pessoal do Café, Rei do Café, na Rua 52, lá no bairro do Bequimão, ao lado da maçonaria. Rei Café. Olha, vamos ao intervalo comercial? Intervalo comercial, já voltamos com o terceiro bloco, o último bloco do nosso Vais das Ruas, nessa sexta-feira. De volta com o nosso Vais das Ruas. Olha, nós falamos aqui ontem, aliás, nós recebemos aqui ontem, uma mensagem de uma professora que estava denunciando que as escolas comunitárias não recebiam, não estavam recebendo, melhor dizendo, o dinheiro do Fundeb, né? e a Secretaria de Educação do município enviou nota aqui para a nossa equipe de produção relatando aqui na nota que das 160 escolas comunitárias em São Luís, 147 já receberam os repasses totais ou parciais do Fundeb. Até o momento, apenas três escolas comunitárias não receberam repasses por não terem apresentado a documentação exigida pelo Ministério da Educação. As escolas já foram notificadas para prestar aí, para prestar os esclarecimentos legais para a liberação do recurso. Dito isso, está respondendo então aí a pergunta, né? O questionamento da nossa telespectadora, professora, que não quis aqui se identificar. Tá certo? Olha, lá em Ribamar, lá em Ribamar, as pessoas aqui participando através do nosso WhatsApp, enviaram aqui fotos, olha só que coisa, hein? Da Vila Diomedes, atrás do 13º Batalhão da Polícia Militar, lá em Ribamar. Olha aí, Vila Diomedes, Ribamar, olha a situação dessa rua, gente. Intrafegável, intrafegável, não tem como ter acesso de ambulâncias, acesso de, sabe, de viaturas da Polícia Militar, e as pessoas lá estão revoltadas, porque na campanha o prefeito Julinho, aqui, né? Aqui, aqui, pronto, o prefeito Julinho esteve lá e prometeu para as pessoas que logo no primeiro mês ele iria resolver o problema. não só ele, mas como diversos candidatos a vereador lá em Ribamar, que hoje são vereadores que, inclusive, não apareceram mais por lá. Recadinho agora da Rastreio Online. Na tela. Atenção, empresário. Eu sou o Rodrigo Coutinho, sou da Rastreio Online. Estou aqui para te apresentar o melhor sistema de rastreamento do Estado. Esse sistema, ele é exclusivo da Rastreio Online. Você não vai encontrar isso em outra empresa. Venha conhecer esse sistema, porque ele possui mais de 8 milhões de combinação de alertas, onde você pode identificar motorista, gerar alerta de velocidade, controlar toda a manutenção do teu veículo, cadastrar fornecedores, inserir abastecimentos e acompanhar tudo isso pelo nosso dashboard, onde você vai ter o custo diário de toda a tua frota e também de um único veículo específico, se você quiser. Você, empresário, você que está assistindo esse comercial aqui na TV Guará, nos ligue agora, nos números que estão aparecendo aqui embaixo e você terá 30 dias de graça para avaliar o nosso produto. Ao final desses 30 dias, se você não tiver satisfeito, nós retiramos sem custo algum para você. E se você gostar, a gente volta a falar sobre valores. Olha, um alô aí para o Neguinho, deputado Guachelo e Caroço, lá na mapearia Seu Juan, lá no João de Deus. Olha, você quer comprar carnes aí na região do Anjo da Guarda, Vila e Bratel, o Frigo Reis é o maior da Vila e Bratel. Promoção de hoje, Bistaca Bovina apenas R$ 27,99, Fígado, R$ 11,99, Mocotó, R$ 9,99, Peito de Frango, R$ 9,99, Carne Suína apenas R$ 14,99, Frigo Reis, o maior da Vila e Bratel. A todos uma excelente sexta-feira, amanhã estamos descansando, domingo também, e segunda-feira estamos de volta com mais um programa do Povo. Voz das Duas. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma